Bom galera, vou fazer mais um vídeo aqui. Agora vai ser um vídeo onde eu vou conseguir ligar e desligar a lâmpada pelo controle remoto. Vou utilizar um equipamento que é utilizável em ventiladores de teto e que também tem a função de ligar e desligar a lâmpada. Sendo que nessa instalação onde eu vou fazer, eu não vou utilizar o ventilador. Eu vou simplesmente utilizar a lâmpada. Hoje já estou muito cansado de, à noite, levantar para apagar a lâmpada. É um sacrifício isso. Valeu galera, vou mostrar para você na prática como vai funcionar isso. E vou mostrar o equipamento aqui para vocês conhecerem um pouco mais, caso você não conheça. Esse é o comando onde é instalado o ventilador e a lâmpada. Pode ser individual, você pode ligar qualquer tipo de equipamento aqui, desde que não ultrapasse 100W. Você não pode utilizar uma lâmpada acima de 100W, até mesmo porque em ventiladores, o espaço não é recomendável utilizar uma lâmpada acima de 100W, porque ela vai ficar muito compacta, né? E se for uma lâmpada incandescente, você também tem que utilizar no máximo uma lâmpada de 40W, porque ela esquenta muito e se o globo for de vidro, vai rachar. Se for de plástico, vai derreter. Então tem que ficar ligado nessas características. E você também não pode utilizar uma lâmpada comum, como uma lâmpada eletrônica ou uma lâmpada LED, que não seja dimerizável. Se você tentar ajustar o comando da lâmpada, como você quer aumentar a intensidade da luz ou diminuir, você não pode fazer com esse tipo de lâmpada, porque você vai queimar a lâmpada. Você só pode utilizar um sistema dimerizável em lâmpadas incandescente ou uma lâmpada que seja dimerizável. E algumas LEDs, né? Elas são muito mais caras do que a lâmpada comum. Então eu vou mostrar pra vocês aí como vai ficar o circuito e depois mostrar pra vocês aí como ela vai ficar já instalada. Bom galera, o ideal é que você faça a ligação do fio de rede dessa forma. Porque no teto, onde tem a luminária, geralmente a fiação lá é um pouco curta e não tem como você tentar ligar diretamente os fios aqui no borne, porque pode até ocorrer risco de curto, né? Então você coloca dois fios na entrada de rede e no segundo aqui onde sai a lâmpada, você coloca os fios que saem ali do bocal. Você vai cortar o fio do bocal mais ou menos no tamanho desse que dê pra você trabalhar. Se o fio for muito curto, você simplesmente desatarracha os parafusos do fio, solta o fio e conecta outros fios no bocal onde você vai ligar nesse receptor aqui. Pra que você não possa causar nenhum dano ao equipamento, nem também tomar choque e tudo mais, né? Lembrando aí que pra você trabalhar com a parte elétrica, você tem que se precaver. Você tem que estar com as mãos isoladas, se possível, usando uvas. O alicate tem que ser de boa qualidade, onde você não vai tomar choque. Vai ter um isolamento muito bom, 700 volts. E ferramentas adequadas, né? Tá vendo? Chave fina e adequada pra o parafuso do borne. E você tem que estar com os pés bem isolados. Apesar de estar em cima de uma escada de alumínio com os batentes de plástico e tudo mais, mas você tem que estar isolado. De preferência com uma bota ou um tênis, bem isolado mesmo. Chinelo não tem isolamento algum. Porque o isolamento do chinelo é muito frágil. Porque ele molha e ele vai sugando a água e vai passar pro seu pé de qualquer jeito. Não é recomendável usar chinelo algum, quando você estiver trabalhando com parte elétrica. Bom galera, vou mostrar também já pronto aqui, onde eu já instalei aqui no teto a lâmpada. Pra adiantar o vídeo. A instalação foi perfeita, igual a essa. O comando é igual a esse daqui. Não é nada diferente desse. Esse é igualzinho a esse. Esse eu vou instalar em outro comando. Obrigado. 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 Obrigado.